Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né, amor? Isso, gente. Boa tarde. Com a gente aqui está tudo bem. Hoje, véspera de São João, né? Tradicional fogueira. A gente não fez fogueira na primeira, né? São de casamento deles, Santo Antônio, conhecido. E hoje, eu nem ia nem fazer, mas disse, não, vou fazer para não passar em branco, né, amor? Aí vamos fazer uma fogueirinha. Eu vou lá na roça também quebrar um ruído para a gente cozinhar, assar na praça, fazer um canjica, né? É. Para mais tarde, a gente vê aí. Vamos ver se pega fogo, porque do jeito que a linha está molhada. É, sim. Mas eu tenho a linha seca ali, aí eu coloco na parte de baixo, aí ela pega a primeira linha da linha seca e depois pega no restante. Não é isso? Uhum. A gente, a tradição da fogueira é que tem que ser feita perto da porta da casa. Mas a gente tem como fazer aqui, senão tem mais planta, né? É, isso passa bem pequenininho. Aí a gente faz aqui todo ano. Quer dizer, todo ano passado a gente fez aqui, né? É, mas querendo ou não, vai estar de frente a nossa casa, né? É. O São João que a gente passou foi no papel aqui. Uhum. Aí a gente fez ali. Acho três fogueiras aqui no passado, não foi lá? Oi? Acho três fogueiras eu fiz. Foi. Então é isso. Vou lá agora, vamos ali agora pegar a lenha, vai sim botar no carrinho e trazer para cá. Olha, a situação da linha da fogueira. Molhada. Mas aquela está sequinha, né? Essa aqui está. Olha. Olha. Fazer ela aqui, nesse canto mesmo, gente. Só para não passar em branco, né amor? É sim. Para dizer que tem, porque... que tem mais aquilo. Ó, essa está bem sequinha, ó. Tá, essa aí estava guardada. São João, assim, é bom quando a pessoa reúna a família, os amigos, né? É sim. Sempre gostei dessa época. Todo mundo reunido, né? É. Eu também, amor. E é? Uhum. Sempre gostei. Pô, que a gente também não vai ser aqui no meio, porque aqui a pessoa toca fogo no instante, elas pegam. É. Já vai esquentando nas outras de um lado, né? Vamos continuar aqui, quando a letra é pronta, a gente volta para mostrar para vocês. Como é que está ficando? Bem alta já, né? Pronto. Agora eu coloco esses outros por cima aqui. Pronto. 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 Tá feita nossa fogueira. Pequeninha, né? Mas... Uhum. Tá com formato de fogueira, né? É. Vou pegar um pedaço de fio para amarrar ela. Pronto. Vou pegar um pedaço de fio, vou deixar por aqui, sabe? Não. Quer pegar agora? Vou. Deixa eu lá. Ó, gente, vai ser bom porque essa linha aqui do meio está sequinha. Eu acho que ela vai pegar mais rápido. Vocês saem, amiga. Eu estou falando de mão de chá, assim que vai começar a queimar, tá? Uhum. Eu acho que ela vai pegar um pedaço de fio para amarrar ela, tá? Saiu? Não estou vendo. Saiu? Saiu? Não estou vendo. Eu não sei. Não estou vendo. Não estou vendo. Não estou vendo. gasm. aqui é só cobrir e daqui a pouco tocar fundo e tá prontinho né ó gente o milho acabou de chegar já tá escuro já ó tem que contar aqui amor contato e ó gente ali ó tá pegando nossa fogueira vai pegar rapidinho eu acho que sim é bom pegar o saco né amor se tiver alguma coisa ali amor tem cinza no fogão a lenha cinza tem vou colocar um pouco aqui embaixo a gente coloquei um saco para ajudar aí E 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 quando cai aqui embaixo o telhão se apaga, está vendo? mais sacola? eita, agora não acabou esse tempinho assim de inverno, hein? é, muito demais olha, está vendo que ali embaixo não apagou, está vendo? lá cinza mais? cinza não, mais sacola é está apagando porque está molhado porque está molhado não, está bom o pessoal perguntou também se aqui não tinha festa de São João tem sim, tem shows lá na Rainha Isabel só que a gente não vai acho que tem shows lá na praça traz o prendedor aí também, viu amor? o pegador de braza daqui a pouco a gente mostra ela pegando com tudo aí está pegando, tá? está colocando o café de espuma aqui para botar bem longe para ela fumar, não é? é assim mas ela vai para frente agora vai é só colocar a espuma mais para para dentro, né amor? para ela ir na parte interna já, né? isso e o pessoal já está soltando bombinha já olha, nós vamos cascar o milhozinho, né? é assim? primeiro lá pegando não eita eita verdinho verdinho verdinho, verdinho você fica meio falha, não é besteira é é o doutor pegou uma bacia foi pega lá pega lá vou colocar o cascão aqui olha, gente está aqui, olha cascão baixo a gente tem uns aqui, olha aqui aqui já está quase todo duro tem alguns até duros aqui no meio, não é amor? é só vai dar para um bolo olha essa aqui está dura também está dura? olha essa aqui é boa para um bolo com uma pamonha é é vamos ver essa está dura também, eu acho é dura estragada entrou água quando entra água nela fica assim, gente molinha, está vendo? não quer tirar é esse tamanho dessa? vamos ver se tem alguma coisa só sabura, eu acho a fogueirinha pegou, hein? foi aqui agora isso aqui é uma assadeira mais dos que tem é cadê a mocha aqui de tela? isso aqui bom, dá uma paradinha agora que depois a gente volta já faz receita, né? isso aí olha cortar ela aqui todinha agora para cozinhar, né amor? aham aham eu dividi essas coisas assim que fica mais rápido ela cozinhar, né? é isso aqui a gente vai pegar o sal, né? só para a gente qualquer pouquinho dá, né? aham fazer um pouquinho de canjica também, a canjica amanhã eu levo para um pouquinho para a mãe que ela é viciada na canjica doce da lua, né? é aqui lá em casa a pessoa gosta de canjica salgada, né? tipo angu não é nem canjica, é o angu, né? é o angu, né? que eles gostam do salgado, né? é, pamunha também só ela que gosta um pouquinho assim doce aqui eu vou colocar as banguelinhas também, ó eu achei uma banguela, não sei porquê e é tão boa é é bem salgadinha, fica bem igual sozinha quando cozinha, bem salgadinha agora eu vou colocar água e na pressão 10 minutinhos, né amor? já tá boa, né? cozinha água aí separei essa daqui para mim assar essas aqui são duras, gente, a gente tirou foi essa de água e essas aqui a gente vai fazer a canjica exatamente ó, gente, a amor acabou aqui de... como é, amor? cortar, né? cortar e... como é que se faz? ele tá colocando aí agora, gente agora, se você bater, o resto é com a lua é é da quem é profissional na canjica é assim? ó, gente, batida já, agora a amor vai coar aí é acrescentar mais lente, né? lembrando, gente, que eu bati aqui só com leite, tá? não usa água não, né? não o milho é verdinho também, né? é aí, gente, vai ser simplesinho assim, só com leite né? um pouquinho de açúcar só porque a gente não faz muito doce não, né amor? não porque se botar muito açúcar ela fica injuosa, né? é, fica injuosa mas cheia, amor o amido do milho aí sai, gente mas tem mais leite aqui que tu vai gostar também, né? é é isso aí eu gosto também dela bem molinha, gente bem molinha, eu também amo detalhe, gente, eu só gosto assim quando... eu gosto mais assim de comer quando ela sai de fogo, molinha quente na hora, né? já tem gente que gosta no outro dia, né? é mas é uma delícia também de café no outro dia se fosse no bolinho então daqui a pouco a gente volta isso aí e agora já tá no fogo tá no fogo, mostra aqui, amor agora é só mexer, né amor? o segredo é isso, não parar de mexer é o quê, uma meia hora? eu não sei, amor, depende, hein? da qualidade, né? aquela noite que eu fiz semana passada, o que que eu fiz? foi demorou um espadinho porque tem que cozinhar, né? aqui já tá o meu milho, ó a outra não queria meio de cozinhar tão eu queria meio de assado falando nisso, a fogueira tá lá pegando então eu vou mostrar pra vocês olha ali, ó e vai ser assim nós vamos, gente só nós três aqui em casa né? eu, o Alu e o João Guilherme como é que tá aí, João? ó, a gente acabou de ficar firme, ó no processo é cozinhar, né? é esperar, né? é isso aí no caso acontece um pouco de leite ainda, né? é isso eu vou provar aqui um pedacinho nós já cozinhar mais aí se precisar mais do leite já coloco muito bem acho que sim, que dessa vez era um grosso mais rápido, não foi? bem rápido e o milho tem mais massa também dessa vez aqui e a fogueira tá lá com tudo, viu? com tudo, né? já tá colocando em brasa tem que virar brasa primeiro tem que virar brasa é e aí amor, ficou pronta já foi? aqui tá pronta já, gente acho que ele vai ficar firme beleza, meu hum, meu meio tá cheirando também aqui, viu? sem repressão tá com a saíndia ai, é bom animar essas coisas ali do São João então só vamos pegar a espátula pra alterar o recheio pra ficar, né? já coloquei a espátula aí exatamente, deixa eu lembrar aqui, gente, a gente já devia dar conta certa o meu da Alu e esse outro que ela deixa sempre pra levar pra mãe que ela fica nessa vasilhinha aí acho que hoje vendeu mais, amor vamos ver outra vez ele deu essa mesma opção eu quero um pouco porque eu gosto mais do... do mítico cozido deixa eu fazer assim bota aí segura aí, mano, a sua obra pode soltar, pode soltar pode soltar o seu lado aí o Zé também tem meia hora vai comer um pouco ainda vai ficar assim pra... raspar olha, o bom também não já a gente sabe que tá cozinhando por isso aí, ó tá pegando no fundo, né? pegou no fundo e ficou dessa coisinha aqui que é uma delícia os nossos dois pratos e o outro ali olha, gente aí nós temos a canjica e também ganhamos o quê pra nossa vizinha? tá aqui, ó pézinho de moleque pé de moleque já comeu já comeu, era um pezão na verdade vinha mais ou menos pra cá aqui tem café já pronto também isso, vamos tirar o mídia dali, né? deixa eu comer aqui novo, né? daqui a pouco a fogueira tá bom lá pra fazer tua espiga na brasa isso aí e agora eu vou começar aqui rapa do tacho é ele, moé? já começou a quadrilha na rainha Isabel? já já dá pra ouvir aqui, tá vendo? olha, gente, daqui a pouco tá bom já de colocar a delói e fazer a espiga dela assada na brasa olha aí, gente nosso jantar de São João milho cozido, canjica, pé de moleque, né amor? isso e o cafezinho e o cafezinho tem aqui, gente, também e daqui a pouco eu vou assar o da Lula na fogueira, né? isso aí que é rapidinho, né? rapidinho vou até ver se já tá bom agora também eita, amor então coloca ela naquela grelha que vendeu a gente e coloca ela perto boa ideia isso aí é virar, né? oxe, espi, a gente eu sem saber qual era o espeto que eu ia achar pra fazer tá uma delícia, gente, esperando só um milho esfriar aqui mais um pouquinho e a canjica desabafar, né? a canjica tá aqui, ó olha, gente nossa quanto dá do certo toda vez que a gente vai já faz assim quanto dá do certo que foi dava toda vez renda o mesmo ou um tanto mesmo tanto eu acho que você rende mais um pouquinho ainda né? então vamos lá pro fogueira agora? sim botar até o milho dá pra passar vamos lá olha mostra aí o milho? tudo ficou vai fazer assim, amor vai ficar aí olha, tá vendo? da lavação, depois a gente vem com um baninho e pega aqui, né? é vai esquentar demais aí vai mas ela vai sair só na quenturinha do fogo, né? vai ficar bacana? demais então é isso aí, vamos girar a câmera e encerrar o vídeo, né amor? isso aí, gente olha, gente então, o vídeo de hoje foi esse, foi amor? isso aí, gente nossa noite de São João só nós três em casa é não é isso? mas é bom, gente, né? é sim tem tempo pra tudo a gente no passado já curtiu um pouco São João foi ano que vem a gente já vai curtir com ele, se Deus quiser se Deus quiser é então é isso aí, gente fiquem todos com Deus curta o nosso João de vocês que a gente tá curtindo o nosso aqui, né amor? é sim, gente forte abraço e até o próximo vídeo tchau, gente tchau, gente